A importância da Páscoa no ensino escolar Por Poliana Fernandes Desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos na celebração pascal Os valores humanos na educação escolar Como professora da educação infantil, acredito que a Páscoa é uma oportunidade valiosa para ensinar aos nossos alunos princípios importantes e ajudá-los a desenvolver habilidades cognitivas, sociais e emocionais, além de compreender o significado cristão da comemoração, uma ocasião para enfatizar os valores morais da humanidade. Enquanto muitas vezes vista apenas como uma data religiosa, sendo a Páscoa o momento de celebração da ressurreição de Jesus Cristo, que representa a vitória da vida sobre a morte e a esperança de uma nova vida em Cristo, essa pode ser uma ocasião para enfatizar valores cristãos como amor, perdão, humildade e serviço ao próximo. Desenvolvimento de habilidades Podemos trabalhar com os alunos sobre a importância do amor ao próximo, por exemplo, por meio de atividades que envolvem doações para instituições de caridade ou visitas a lares de idosos. Também podemos enfatizar a importância do perdão, estimulando a reflexão sobre as relações interpessoais e como elas podem ser fortalecidas por meio do perdão e da reconciliação. Além disso, o aspecto lúdico da Páscoa pode ser utilizado para desenvolver habilidades como a criatividade, o trabalho em equipe e a comunicação, enquanto se explora a história da comemoração cristã. Podemos incentivar os alunos a elaborar cartões de Páscoa com mensagens cristãs, a decorar ovos com símbolos da ressurreição ou a criar cenários em miniatura que representem a história bíblica da data. Isso pode estimular a imaginação e a colaboração, além de promover a autoestima e a autoexpressão. Uma oportunidade para ensinar a importância do diálogo intercultural e da tolerância religiosa. Outro ponto importante é a valorização da diversidade na fé cristã. A Páscoa é celebrada em diferentes tradições cristãs ao redor do mundo, o que pode ser uma oportunidade para ensinar aos alunos sobre a importância do diálogo intercultural e da tolerância religiosa. Podemos abordar essa temática por meio de atividades que promovam a discussão e a reflexão, como debates, jogos e apresentações. Portanto, essa é uma data rica em possibilidades educacionais. Ao utilizá-la como um momento para ensinar e recordar valores importantes, podemos contribuir para o desenvolvimento integral dos nossos alunos, enquanto se explora o significado cristão da comemoração e sua relevância na fé e cultura, preparando-os para uma convivência mais solidária e harmoniosa em sociedade. Evangelho, cultura e comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos e louvores, bênçãos para você. Evangelica Online Copyright Direitos Reservados Evangelica Online E Evangelica Online A CIDADE NO BRASIL